Fala meus amigos do Moçoblog, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou iniciando uma série de vídeos que vai ser sobre medicamentos manipulados e fitoterápicos. E sem demorar muito, hoje eu vou direto ao ponto por um ativo famoso e controverso. Estou falando hoje da ioimbina, um ativo indicado para queima de gordura teimosa e para disfunção erétil também, que é a indicação principal dela. E no final eu vou falar porque eu acredito que ela não vale a pena. Então, a ioimbina é um alcalóide extraído de algumas espécies de árvores, né? Claro, não é o fitoterápico. Ela é um antagonista dos receptores 2-alfa, tem ação vasodilatadora periférica que se assemelha à reserpina, atinge o seu pico plasmático de 10 a 15 minutos, então você pode tomar bem pouquinho antes do seu treino mesmo. Tem um tempo de meia-vida de 36 minutos e a dose varia de 5 a 15 miligramas, mas depende muito do qual o objetivo que você tem com a ioimbina. Para disfunção erétil, é indicado que se façam 3 doses, 5 miligramas, 3 vezes ao dia. Já para queima de gordura, o tradicional é que você utilize a ioimbina em jejum, senão ela acaba perdendo a sua atividade lipolítica e utilize de 10 a 15 miligramas antes do seu treino em jejum. Então, como é que, rapidamente eu vou comentar para vocês como é que funciona a ioimbina na queima de gordura. Como ela é um bloqueador dos receptores alfa 2, né? E esses receptores alfa 2 são presentes em locais do corpo que tendem a acumular gordura, preferencialmente abdômen, parte interna da coxa, aquela partezinha ali do pneuzinho que tem, tanto para os homens quanto para as mulheres, acumulam bastante gordura ali. E esses receptores, quando são expostos a catecolaminas circulantes, como noradrenalina e epinefrina, esses sítios receptores alfa 2 inibem a lipólise, que é a liberação dos ácidos graxos, enquanto os receptores betas, eles inibem a queima de gordura, a lipólise. E a ioimbina faz o quê? Ela aumenta a concentração dessas catecolaminas plasmáticas, consequentemente ajudando na queima de gordura, mas ela tem essa limitação, que você precisa estar em jejum para poder conseguir utilizar ela como queimadora de gordura, como um termogênico. E para mim isso aí já é o primeiro ponto, que a gente já vai parar aqui, e assim, nem todo mundo tem essa disponibilidade de treinar duas vezes ao dia, fazer um aeróbico em jejum, ir lá abaixo da cidade, tomar seus suplementos, voltar, tomar um café da manhã e aí sair para trabalhar, tem gente que já trabalha muito cedo, tem que ir para a faculdade, tem que ir para o trabalho, esse tempo de chegar ao trabalho, tem que ir de ônibus, tem que ir de carro, tem trânsito, então já começa por aí. Então limita bastante, é para algumas situações de pessoas que conseguem fazer o aeróbico em jejum. Caso você utilize ela, por exemplo, com uma ação vasodlatadora, já seria outra coisa. Em 5mg a gente já tem uma ação vasodlatadora, então você poderia tomar ela no pré-treino sem problema, mas não com o objetivo de queima de gordura. E falando em jejum, daí você pode me perguntar assim, ah Matheus, mas eu gosto de treinar em jejum. E eu te respondo que, ok, para mim, por exemplo, o treino em jejum, treino resistido, treino na academia em jejum, não funciona. E eu vou tentar falar basicamente bem rapidinho. Primeiro, assim, bem a grosso modo, tá? Praticamente quando você treina em jejum, a quebra de proteínas musculares, ela excede a síntese proteica. Então, por isso que não é muito indicado você treinar em jejum. Pronto. Para algumas pessoas funciona, funciona bem, mas eu, assim, na minha experiência de treino em jejum, já testei treinar em jejum, fica aquela aparência de skinny fat, fica um corpo muito flat, né, sem volume, para mim não fica legal. Então tá, existe ou não existe, então, evidência científica da ioimbina para queima de gordura? A verdade é que ainda não tem um consenso. Existe um artigo, sim, que avaliou a ioimbina frente à queima de gordura e trouxe ela como uma nova estratégia, algo que necessita ter mais estudo, mas ninguém ou nenhum artigo científico chegou e falou, não, esse composto aqui realmente queima gordura teimosa, tá aqui, tá comprovado e ok. Então, fica difícil a gente, assim, suplementar com algo que tem uma fraca base científica, porque eu acredito que você tá jogando dinheiro meio de fora, né. O produto promete um efeito e quando a gente vai olhar na literatura, vai ter um respaldo científico, isso aí, assim, deixa um pouco a desejar. Tem um artigo que foi feito a suplementação com ioimbina na rotina de jogadores de futebol e não foi encontrado nenhum aspecto positivo de aumento de performance desses atletas. Então, né, e assim, o incomum entre esses artigos que tem, que mostram um resultado e que não mostram um resultado é que, por exemplo, a pressão arterial sempre alterava lá das pessoas em estudo. Então, a ioimbina, ela é um alcaloide, ela tem interação medicamentosa com vários tipos de classes de medicamentos. Então, acredito que o benefício dela, assim, ainda é fraco, sabe, e pesquisando um pouco mais sobre a ioimbina, que a indicação dela farmacológica, né, clínica, é pra disfunção erétil. Até mesmo pra disfunção erétil não tem consenso. Então, assim, até mesmo porque ela poderia ter que funcionar, ela não funciona direito. A verdade é que alguns autores trazem que o efeito da ioimbina é mais psicológico do que farmacológico em si. E um desses artigos que estava investigando a ioimbina investigou o perfil hormonal dos pacientes. Então, testosterona, hormônio luteinizante, né, cortisol e vários outros hormônios. Porque eles queriam estabelecer, encontrar alguma alteração. E o achado foi bem interessante. Eles acharam que o cortisol aumentou. Então, assim, foi um aumento significativo. Então, assim, pô, ainda utilizar um suplemento que tu vai estar aumentando teu cortisol. Então, fica aquela dúvida no ar se a gente realmente deve ou não deve suplementar. Então, usa ou não usa a ioimbina? Bom, se você tem um BF muito baixo, e eu digo já um cara meio que na competição, assim, ali 10% pra baixo, até válido, talvez, tá ali tentando lapidar o shape, tentar tirar um pouquinho mais de gordura, utilizar como um teste, tentar utilizar a ioimbina. Se você tem um BF muito alto, sem chance, e aí se você não consegue nem treinar duas vezes ao dia pra utilizá-la em jejum, esquece mesmo da ioimbina, não tem porquê. Agora, se você utiliza ela no pré-treino junto com uma citrolina, uma arginina, num composto assim, como vaso latador, até acho bem interessante a ioimbina. agora, fica aí esse vídeo, julguem por vocês se vale realmente ou não vale a pena a ioimbina. Quem quiser deixar mais sugestões de outros fisioterápicos, medicamentos manipulados, outras coisas pros vídeos, pode deixar nos comentários, que daí a gente vai trocando uma ideia, e eu penso em fazer os vídeos, também criei um grupo pra quem faz dieta flexível, mas somente pras receitas, então, cara, quem quiser postar a receita, o seu mingau, proteico, lá, fica à vontade, posta lá, vou deixar ali também na caixinha embaixo do vídeo, e quem gostou, se inscreve no canal, continua deixando seu like, continua deixando aí sua opinião, que fortalece bastante, e ajuda o canal a crescer também. Valeu, até a próxima semana. Tchau.